E a edição mineira do Esporte Fantástico, o irmão mais novo desse sucesso, entra em campo sob o comando de Garcia Júnior. Notícias, informações, entrevistas exclusivas com atletas e personalidades do meio esportivo. Destaque, gente boa, claro, para as rodadas do futebol. Neste sábado tem Esporte Fantástico e você não pode perder. Quando o assunto é torcer, os mineiros se dividem e cada torcida quer ver o seu time ser campeão. Mas quando o assunto é jornalismo, não há rivalidade. Todos os mineiros estão do mesmo lado e só há um campeão, o programa Balanço Geral, líder absoluto de audiência. Apresentado diariamente por Mauro Tramonte, o Balanço Geral balançou a concorrência. E como o próprio Mauro disse... Balança, sabe? Dá uma balançada, é isso aí, vamos lá. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Mil maravilhas. Nós já chegamos com o seu gol, nosso Balanço Geral, pela sua, pela nossa recorde. O programa Bão, só é comigo mesmo. Oh, vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo. Fazer uma visita nessa delegacia aí pra ver como é que tá a coisa. O delegado, o que que é isso aí? Ah, pra não entrar agro no ouvido? Que isso, companheiro? Ó, a frente aí, tira a câmera da frente aí, rapaz. Tira a câmera da frente, ó, o sassurrão, pelo amor de Deus. Oh, meu Deus do céu. Um chinelo pra cada um desse aqui, ó. Dois chinelão, ó. Só gosta de você ficar indo muito em São Joaquim de Bicos, tomar umas birita. Fica quieto, só. Vou cair, não. A última. E a Record, durante esses 20 anos, tem procurado cada vez mais... se adaptar e viver o jeito mineiro de ser. Não só eu, como os demais diretores que aqui, por essa mesa, por essa emissora passaram, se sentem muito agradecidos por ter a honra de estar à frente de um trabalho de uma emissora com um potencial esplêndido e espetacular. Parabéns à Record por esses 20 anos em Minas e obrigado a todos os mineiros por terem nos dado a oportunidade de chegarmos aos seus lares e ser abraçados por cada um de vocês. A Record Minas é um orgulho para toda a rede Record, mas é motivo de orgulho principalmente para os mineiros. Em 20 anos, a TV Record Minas tornou-se uma emissora voltada para os interesses do cidadão mineiro. Hoje, destaca-se pela qualidade jornalística e cultural de sua programação. E o sucesso da Record Minas se explica não só pelo talento de seus apresentadores, mas também pela dedicação dos profissionais que trabalham por trás das câmeras. Eles podem não mostrar o rosto, mas o trabalho deles aparece todos os dias aqui na tela da Record Minas. Tanto empenho por parte de toda a equipe que faz a Record Minas só podia resultar em uma coisa. Além de conquistar a confiança do telespectador mineiro, a Record Minas conquistou também altos índices de audiência, consolidando-se de vez na vice-liderança. Obrigado, Minas! E continue conosco! Música 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 Record Minas, 20 anos. Apoio Assembleia de Minas Poder e Voz do Cidadão Assembleia de Minas Assembleia de Minas Apoio Obrigado.